Rapaz é um drástico, tão junto, arrocha-me No início foi assim, tenuto é terminado Cada um do seu lado, não precisa ligar mais Só fui eu que terminou, empolgado, não espera Comecei a seguir minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final só ia pra onde ela tava Até beijo no rosto da boca, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava Ciume não tá batendo, tá dando porrada Eu implorei pra voltar, ela me mata na unha Diz que eu tá solteiro, tá solteiro, coisa nenhuma Eu implorei pra voltar, ela me mandou embora Surpreso na sua vidrança, liberdade provisória Eu implorei pra voltar, ela me mata na unha Diz que eu tá solteiro, tá solteiro, coisa nenhuma Eu implorei pra voltar, ela me mata na unha Surpreso na sua vidrança, liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Fazer que juliano Liberdade provisória Minis, foi assim, terminou, tá terminado Cada um do seu lado, não precisa ligar mais Foi eu que diminui, empolgado, não espera Comecei a seguir minha vida até lá começar a seguir a dela E dormei pro final, saia pra onde ela tava Ela beija no rosto, ela é bocada, morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava Ciúme não tá batendo, ela não porrada Eu me porei pra votar, ela me mata na unha Diz que eu tava solteiro, tá solteiro, coisa minha Me porei pra votar, eu não vou embora Sou preso na sua vida, eu sou liberdade provisória Tem que me aceitar de volta Tem que me aceitar de volta